Música Olha aí ó, viu um senhor acabou de ser aqui esfaqueado pelo trombadinho safado sem vergonha O senhor estava indo para o hospital, eu estava passando aqui na passarela aqui O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui em Águas Lindas de Goiás Desta vez um idoso foi esfaqueado durante um assalto aqui nesta passarela Isso por volta das 10 horas da manhã O idoso estava acompanhado da esposa Eles passavam aqui por esta passarela em Águas Lindas de Goiás Quando exatamente aqui neste local, a gente vê ainda que tem algumas marcas de sangue Ele reage a um assalto E neste momento é esfaqueado várias vezes Olha aí ó, viu um senhor acabou de ser aqui esfaqueado pelo trombadinho safado sem vergonha O senhor estava indo para o hospital, eu estava passando aqui na passarela aqui em frente ao hospital A minha pai e o cara está aqui ó, o senhor Depois de cometer este crime e pegar o celular da esposa deste idoso O bandido saiu exatamente por aqui, fugindo Quando deu de cara com o policial a paisana Mas mesmo assim ele conseguiu fugir O idoso foi descendo para pedir ajuda, pedir socorro Onde ele foi socorrido por populares que chamaram o corpo de bombeiros Que encaminhou este idoso para o hospital Bom Jesus Mas ele infelizmente não resistiu aos ferimentos Segundo a PM, a facada acertou próximo ao coração deste idoso Isso é a real motivação por ele ter perdido tanto sangue A bicicleta do bandido também ficou aqui pelo local Ele abandonou a bike e fugiu a pé Como as pessoas estavam bastante nervosas e tudo tinha acontecido muito rápido Segundo a PM, várias características de como este autor estava vestido foram repassadas O que dificultou ainda mais a identificação deste criminoso E também a localização A vítima é o senhor Geassi Antônio de Oliveira De 72 anos de idade Para a polícia, a companheira do seu Geassi Disse que pode ter sido o menor que cometeu este crime de latrocínio Isso porque ele aparentava ter as características de uma pessoa com menos de 18 anos de idade Tudo ainda está sendo investigado Qualquer informação pode ser repassada para a polícia civil Através do telefone 197 ou até mesmo pessoalmente na delegacia Deixe alerta a real sem caô Do isso Schloss